Fala galera, eu sou Brené Mariano e bem-vindos a mais uma trollagem aqui no canal E galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer uma trollagem com a minha irmã E essa trollagem tá sendo gravada logo depois que eu fizer uma trollagem com a minha namorada Que que é isso? Amor! Oi, amor Que que é isso? Cuidado pra pisar no chão! Que inclusive é a pessoa que tá gravando pra mim Oi Me desculpa pela trollagem, mas foi legal Desculpa, ficou muito legal, gente, ficou muito legal E inclusive, galera, hoje a gente vai fazer de novo E essa eu acho que vai ser mais legal ainda Por quê? Hoje eu vou colocar gelo seco dentro do carro da minha irmã Vou colocar o gelo seco dentro desse carro E quero muito ver qual vai ser o resultado Na verdade eu quero muito ver qual vai ser a reação dela Porque o resultado a gente já sabe, né amor? É, sai Vai começar a sair gelo seco de todos os lugares Exatamente Então, enfim, vamos tentar então Eu trouxe aqui vários potes do mesmo jeito que eu fiz lá no quarto Eu já aprendi mais ou menos como é que faz E agora eu trouxe os potes pra fazer aqui também Antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o like Deixa bastante like aí pra eu ver que vocês estão gostando E poder trazer mais vídeos como esse aqui pra vocês Demorou e tal? Deixa bastante like Não esquece, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve pra você não perder nenhuma dessas trollagens Ou desses vídeos legais que eu faço aqui no canal Se você já é inscrito e já deu like Falta só me seguir no Instagram E aí vocês não vão perder nenhum conteúdo que eu posto mesmo Seja no YouTube ou seja no Instagram Porque eu posto muita coisa que só posto no Instagram Enfim, bora começar amor? Bora Então, vamos lá Grava pra mim que eu vou precisar das duas mãos, tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou primeiramente vir aqui E vou tentar encher esses potes com essa água Que eu dei uma esquentadinha, entendeu? Deixei ela um pouquinho mais quente do que o comum Só pra ela derreter o gelo mais rápido, né? Porque como o gelo é muito frio Se a água for quente, derrete mais rápido Então vou colocar aqui nos potes Deixa eu colocar aqui nesse também Não vou colocar tanto, tá amor? Porque eu não quero que caia água no carro Exatamente, não pode cair água no carro Então vamos lá Só encher esse potinho aqui também Só pra dar um efeito legal nele também, entendeu? Beleza, galera Vamos lá então Vou pegar esse potinho aqui Deixa eu ver se tá tudo bem É, acho que tá tudo tranquilo Vamos colocar ele aqui, ó Bem no chão aqui, ó Do carro No chão da frente Agora a gente pega o outro Esses outros dois aqui, ó A gente também vai colocar no chão Pra não perder nada, né? Então colocando aqui, ó A gente vai encher cada vez mais O carro de vapor Eu vou pegar esse pequenininho E eu vou colocar ele em cima, amor O que você acha? Acho ótimo Colocar ele aqui, ó Porque aí vai começar a sair Fumaça pra cá também E aí vai ser uma loucura Vamos tentar, na verdade Colocar esse pequenininho até aqui, ó Porque se eu coloco aqui A fumaça vai sair pra fora É mais fácil É Não é? Beleza, galera Agora tá na hora de colocar o gelo seco O que eu tô pensando em fazer? Eu vou tocar interfone Vou chamar Isabela E quando ela estiver descendo A gente vai lá e coloca o gelo seco rapidão nos potes Isso Porque aí quando ela chegar O gelo seco vai estar no auge De soltar seu vapor todo, entendeu? Então quando ela chegar Vai estar soltando muito vapor Porque ele solta muito vapor Só no início Depois ele começa a soltar menos E menos e menos Então o impacto dela chegar E ter assim A emoção tem que ser na hora Que eu colocar o gelo seco Fechou? Fechou Então vem cá Vem cá Vamos tocar interfone aqui Então eu vou tocar interfone aqui Vou pedir pra ela descer E quando ela estiver descendo Eu começo a colocar o gelo seco Demorou? Peraí que eu já volto Vamos lá então galera Abri o gelo seco Vou colocar aqui Algumas pedrinhas Dentro desse pote Enquanto ela já está descendo Então tem que ser muito rápido Vamos lá Vem cá amor Vamos colocar aqui nesse pote primeiro Nosso Deus Já deu uma Vem cá, vem cá Corre Vamos colocar aqui também Nesse outro pote aqui Meu Deus Nosso Deus Meu Deus do céu Meu Deus Calma Agora só colocar na panela Vamos lá amor Ela está chegando Ela está chegando Beleza Vamos fechar a porta Não, fecha não Deixa aberta Ela está chegando Ela está chegando Oi Eu não sei o que está acontecendo Com o seu carro O que é isso Brené? Está cheio de fumaça Eu não sei Será o que que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu Olha isso Meu Deus Eu estou com medo Está vendo essa panela? Será que não é a panela? Não amor Isabela Olha que caindo no chão Isabela Eu não sei Está um pouco gelado Está gelado? Eu não estou entendendo Olha aqui Está muito Está gelado Eu preciso ligar para o meu pai? Liga para o seu pai Para o nosso pai Ai meu Deus Seu pai é o meu Olha aqui Calma Eu vou ver nessa panela Eu estou com medo Cuidado Essa panela está gelada Ou ela está quente? Está muito gelada Está gelada? Está muito gelada Está saindo fumaça dela O que é isso? Brené O que é isso? Você está brincando comigo O que é isso? Isso aqui Isabela É porque você não conhece O que acontece Quando você joga gelo seco O que você fez no meu carro? Você não sabe o que acontece Quando você joga gelo seco na água? Ah Eu já vi em festa Começa a sair essa fumada Você está louco de jogar gelo seco no meu carro? Isso é vapor Você está louco? Como assim? Olha isso Olha isso Olha isso galera Meu Deus Encheu de vapor tudo Olha só o gelo seco Eu comprei Olha esse bisopor aqui Você não viu aqui dentro Gelo seco? Eu não Achei que era alguma coisa De refrigerante Não É para refrigerante Só que eu estou usando para Colocar gelo seco no seu carro Nossa Eu não estou acreditando Que você fez isso comigo Tira isso do meu carro agora É verdade Vamos tirar galera Vamos tirar Por amor de Deus Ficou legal Ficou legal Você aguarde Olha isso Olha isso galera Minha mão está sumindo aqui dentro Olha isso Olha isso Olha E como é que você vai sair do meu carro? Eu quero saber Não Agora Olha só Olha só Já está saindo Olha aqui Será que isso não vai fazer mal para o meu carro? Não Isso aqui já está saindo Olha aqui Mano Galera Deu muito certo Deu muito certo Ela não raciocinou Porque quando eu chamei ela Eu esqueci de tirar o isopor daqui do chão Só que ela nem percebeu Que o isopor estava aqui Que estava com um potinho aqui dentro Ainda bem que ela não percebeu Você foi trollada Aqui Mas pode ficar tranquila Que a Natália também foi trollada Eu coloquei no quarto dela no chão Então você não foi uma só Agora você ajudou ele a me trollar Eu precisava Tive uma ideia Vocês vão me ajudar A fazer um outro vídeo com gelo seco também Vocês topam? Eu não vou dar spoiler Para o pessoal aqui Dar like no vídeo Então deixa bastante like nesse vídeo Porque eu posto A próxima ideia que eu vou ter Que vai ser muito mais doida E vai ser Com todo esse gelo que sobrou aqui Porque ainda tem muito gelo seco Deixa bastante like Que a gente faz esse próximo vídeo com gelo seco Demorou? É nóis Um beijo Se inscreve no canal Tamo junto E tchau 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 Tchau